Fim de semana. É um fim de semana. É domingo. Eu estou em casa. E estou pensando em tudo isso que tem acontecido no Brasil. Coisas que observo da posição privilegiada de quem já foi deputado estadual, prefeito da sua cidade, foi prefeito de Curitiba, de quem foi governador por três vezes e pela segunda vez é senador da República. Tenho, sobre isso, pela inserção na política, uma visão, sem a menor sombra de dúvida, privilegiada. Como que eu entrei na política? Eu entrei na política movido por ideal, por aquele desejo de mudar o mundo, combater as oligarquias que tomavam conta do meu Paraná, grupos empresariais, políticos corruptos. Eu entrei para mudar. Eu me elegi deputado estadual pelo velho MDB. Mas na Assembleia Legislativa, sendo do PMDB, eu fui um crítico duro do governo do José Richa, que era meu amigo pessoal. E meu amigo pessoal continuou enquanto viveu. Mas eu não concordava com o fato de a gente ter conseguido o poder com um movimento de esperança e de mudança e, de repente, tudo continuar mais ou menos a mesma coisa. Empreiteiros, grupos políticos mandando. Eu fiz oposição séria, honesta, não violenta, mas efetiva. Oposição feita a cada momento e a cada erro. Depois disso, eu me elegi prefeito. Mas eu caracterizei a minha militância pela denúncia. Eu tinha, me dizia, um espírito de promotor público, não de parlamentar. Eu denunciei corruptos. Cada vez que uma corrupção aparecia no meu caminho, que eu tinha conhecimento dela, eu denunciava. Eu denunciei o roubo total do sistema de transporte coletivo em Curitiba enquanto deputado. E, ao longo da minha carreira, eu descobri que essas denúncias não eram bem-vindas pelos que comandavam a política do Paraná. Pela imprensa, pelo judiciário e pelo Ministério Público. Eu denunciava um roubo evidente e efetivo e, logo depois, o pilantra que eu acusava, entrava com uma ação pedindo indenização no cível por calúnia, injúria e difamação e eu era condenado. E as sentenças diziam normalmente que eu não podia chamar de ladrão um indivíduo que ainda não havia sido condenado em instância irrecorrível pela justiça. Mas os processos que eu levantava não andavam. Eu vi agora a rásia que a Justiça Federal, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal fizeram na Câmara Municipal de Foz de Iguaçu. Minha gente, eu cheguei a filmar os vereadores recebendo dinheiro na porta do Sindicato de Transporte Coletivo. Aliás, não fui eu que filmei. Esse filme chegou à minha mão, entregue pelo Horácio Rodrigues, que tinha brigado com eles. O que aconteceu? O Estado foi processado. O Ministério Público não deu importância alguma. Ora, quando, ao longo da minha carreira, eu denunciava um ladrão assim. Difamação, calúnia e injúria eram o motivo para eu ser processado. Minha gente, eu paguei de indenização seguramente mais do que ganhei como salário, subsídio, nesse período em que fui deputado estadual, prefeito de Curitiba, governador por três vezes e uma vez mais seis anos, senador da República. É uma chaque, é uma pressão econômica. Vamos condenar o requião que ele cala a boca. Eu cortei as verbas absurdas que o meu antecessor pagava para a imprensa. Fui chantageado por eles, me pressionaram. Ou você repete a despesa, ou então você vai ser denunciado dia e noite. Eu tirei do orçamento e passei a funcionar com comunicação apenas da televisão do Estado. As multas que eu pago se acumulam e eu sou um descrente, descrente mesmo, do Ministério Público, do Poder Judiciário, tal como ele age no Paraná. Eu fui condenado, mas as minhas denúncias nunca andaram. Eu, no governo, consegui fazer e eu não estou dizendo que todos os juízes, todos os procuradores são assim. A minha crítica é o conjunto. O conjunto que não se mexe. Nós conseguimos, por exemplo, que fosse acionado o Ministério Público e a Justiça em cima do Cachoeira, do Jogo e do Cavendiche da Delta. Eles desapareceram daqui e nós não conseguimos pegá-los para um depoimento e sequer conseguimos do Cavendiche depoimento no Rio de Janeiro, o Cachoeira depois em Mato Grosso do Sul. Mas não deu em nada. Disso tudo não deu em nada. O que deu foi processo contra mim, dos bandidos que organizavam a jogatina, que era um canal de lavagem de dinheiro roubado. Lembro que uma vez estava em Ponta Grossa, numa coletiva com imprensa, e me ligam, que dois deputados estavam pedindo dinheiro, senão não votariam mais para o Estado. Indignado, eu dei o nome de um deles, que era o mais evidente. Posteriormente eu fui processado. E paguei indenização para o deputado que estava pedindo dinheiro para não votar contra o Estado. Minha gente, eu me sinto muito mal, porque eu vejo que há um conluio do establishment. Há um conluio que atinge o judiciário, que acaba tendo, eu não sei porquê, uma tremenda má vontade comigo, que denuncio as pessoas do establishment, os donos do poder, os donos do dinheiro, os grandes empreiteiros. E o Ministério Público realmente nunca fez nada de positivo em relação às denúncias que eu fiz. Agora, minhas condenações se sucederam. Enquanto, por exemplo, um Beto Richo é condenado a pagar por o que eles chamam de propaganda antecipada da sua esposa, cinco mil reais me condeno em 150, em 250. Fui condenado, inaudita a alterar partes, é sem a ouvida da parte contrária, por um juiz singular em Curitiba, uma indenização de uma operação absolutamente irregular que eu havia denunciado. Isso foi confirmado pelo Tribunal de Justiça. Embora hoje a gente saiba que os personagens já foram mostrados em mídia nacional com a operação Lava Jato e tudo mais. Então, minha gente, eu entrei para mudar o mundo. Eu continuo persistindo, insistindo na mesma posição. Mas deixo claro aqui a minha decepção com tudo isso. Resisto porque fui educado assim. Assim era o meu pai, assim era o meu bisavô, assim era o meu avô. Vontade de mudar o meu avô. O meu bisavô fundou o primeiro partido socialista do Brasil, com ideias do Davi Ricardo, do Bentham. Era um partido socialista que foi fundado em Curitiba, no Rio Grande do Sul, em São Paulo e no Rio de Janeiro, no dia seguinte da proclamação da República. Era um partido socialista não marxista, que propunha a saúde pública, que propunha o juízo arbitral substituindo a justiça formal demorada e complicada. Era uma evolução de um sujeito altamente intelectualizado para o seu tempo. A educação que eu tive no lado católico da minha família, horror ao dinheiro. Ter dinheiro era pecado. A minha mãe já era de uma formação protestante, comerciante. Mas eu fui marcado pelo horror ao dinheiro. O dinheiro não me atrai. O que me atrai é a solidariedade, a vontade de fazer justiça, a indignação contra a miséria, a indignação contra a opressão. Jogo duro foi o jogo da minha vida. Mas eu não tive apoio de Ministério Público. Não havia lava-jatos naquela época. E não sei bem, vamos conversar mais adiante, o que realmente este jato lava, onde há o acerto, onde há o equívoco nisso tudo. Bem, mas eu queria fazer uma referência agora ao que está acontecendo. Ontem o jornalista José Carlos Assis me chama atenção para as manifestações da população, população do Rio de Janeiro indignada com o Cabral, com o Garotinho, com aquela gente toda, que ocupa as ruas e os funcionários públicos pressionando o governo e a Assembleia. O Assis dizia, não percam o seu tempo. O problema todo está no governo federal, que assumiu essa postura de criar no Brasil o Estado mínimo, liquidar o Estado social. E o Estado social o que é? É o Estado que cuida da previdência dos trabalhadores, que dá garantia para os trabalhadores, aposentadoria. É o Estado que cuida das minorias. É o Estado que cuida da sustentabilidade do meio ambiente. Mas o atual governo perdeu essa preocupação. Veio aí uma ideia da integração do Brasil aos Estados Unidos, acabando com as ideias mais modernas da multipolaridade do mundo, do Brasil soberano, do Brasil potência, que foram substituídas por essa proposta do Estado associado do Brasil, associado à economia norte-americana. E eu não falo mais do imperialismo norte-americano, porque o domínio do capital está oprimindo os norte-americanos. O resultado da última eleição foi isso. O Bernie Sanders, que se opunha ao capital financeiro, capital vadio, capital explorador, não conseguiu ser candidato pelo Partido Democrata. Por isso, entrou a Hillary, que sucede o Obama, mas de certa forma se vincula também ao Wall Street, e abriu um espaço para o Donald Trump. O Donald Trump, que é um sujeito tosco, assumiu a defesa dos trabalhadores americanos que estavam perdendo emprego, porque o capital saía dos Estados Unidos procurando um país onde o trabalho fosse semi-escravizado e os impostos fossem muito baixos para ganhar mais dinheiro. Isto, para o capital, era muito bom, concentrava renda, dominava o mundo, mas a população norte-americana não tinha mais emprego, não tinha mais salário, foi congelada a ascensão social nos Estados Unidos. E o grotesco, o bruto Trump, com todos os seus preconceitos, chamando nós brasileiros de porcos latinos, se elege presidente da República. Mas esta eleição do Trump acaba com a tal proposta feita pelo Temer e os seus assessores economistas ligados a banco, que era mais ou menos o seguinte, vamos transformar o Brasil num modelo chinês, acaba com essa história de soberania, seremos o celeiro do mundo, agricultura intensiva e mecanizada. Bom, é claro que ela desemprega. Então, o que é agricultura intensiva e mecanizada para o mundo? Soja, milho e algodão. E os desempregados? Os desempregados, nós resolvemos a moda chinesa, nós baixamos os salários, tiramos as garantias e baixamos os impostos e este capital que sobra basicamente nos Estados Unidos e no mundo, vem para cá, para dar trabalho mal pago, não pagar imposto, mas a gente manera essa coisa e nós teremos um modelo à moda chinesa que conserva o povo mais ou menos quieto. Não deu certo. O Trump ganha a eleição. Ele vai exigir que o capital americano, capital que existe na mão dos americanos, dos ricos americanos, seja investido nos Estados Unidos para gerar emprego, já mostrou isso, está fazendo uma política protecionista, está segurando empresas com vantagem. Ele não vai poder mexer muito com a China, porque o investimento chinês é o investimento que sustenta o Partido Republicano, que tem seus representantes no Congresso. E nos Estados Unidos, diferente do Brasil, quem faz a política externa é o Congresso, não é o Presidente da República. Mas ele, sem dúvida alguma, dando curso à sua visão protecionista, à sua perseguição a muçulmanos, a brasileiros, a latinos, a minorias, a mexicanos, ele vai forçar que uma parte desse capital podia migrar para cá. No sonho, nefelibata, do Temer e do Macri na Argentina, fique nos Estados Unidos. Faliu completamente essa proposta. Mas ele continua com essa loucura. A PEC 55, eles dizem que é a PEC da contenção dos gastos. Meu Deus, minha gente, será que vocês não viram ainda que ela não é a PEC da contenção dos gastos? Ela é a PEC que abre a possibilidade de que o capital financeiro, que segura uma dívida pública brasileira que nunca foi auditada e que ele mesmo fixa, através do comando do Copom e do Banco Central, os juros, cobre o que quiser dos brasileiros, da dívida pública brasileira. Então, na verdade, é a dívida da incontenção do pagamento de juros. E nós estamos hoje com juros de R$ 19,75, quando no Japão, por exemplo, o juros é zero. Nos Estados Unidos, R$ 0,25 e R$ 0,50. A nós, R$ 19,75. Mas o Banco Central ainda emite debêntures a R$ 16,40, R$ 16,50. Eles podem verificar isso através da internet. É, sem sombra de dúvida, uma verdadeira loucura que está acontecendo. É o domínio do capital e a destruição do Estado Social brasileiro. Agora aprovaram no Senado e na Câmara uma medida que a União só ajuda os Estados se eles privatizarem as suas empresas públicas. Ou seja, a água passa a ser uma commodity, um bem de comércio, não tem mais a visão social. Se o investimento de água tratada no município longínquo que não tenha, por baixa densidade populacional, um retorno razoável, não for feito é porque não é lucrativo. Perde o aspecto social. E a privatização vai significar que os novos donos vão cobrar o máximo que puderem tirar da população para aumentar os seus lucros. E daí vai Copelmo, Paraná, vai Sanepar, essa loucura toda, com governos extremamente fracos e absolutamente ignorantes da economia. Por que eu digo isso? Você veja, em certo momento a União assumiu a dívida dos Estados e pagou. A União tem como rendimento impostos e taxas. Então quem pagou a dívida dos Estados que a União assumiu fomos nós, trabalhadores, empresários, brasileiros. Mas daí, para arranjar um jeito de pagar a dívida dela com os banqueiros que controlam a taxa Selic, esse juro mais alto do mundo, o segundo juro mais alto do mundo é o da Rússia, 2,8. O nosso hoje está em 19,75. Então eles abriram a tampa. Mas essa dívida foi paga com os impostos do brasileiro, que é o dinheiro que a União tem. Mas eles querem cobrar de novo dos Estados. Dos Estados? Não. Quem é que paga a dívida dos Estados? Que já foi paga por nós. Somos nós de novo com as nossas contribuições, com os nossos impostos. Dos trabalhadores, dos empresários, do pessoal do capital produtivo e do trabalho. Estão nos cobrando duas vezes. Mas a população fica lá, pressionando no rio o governador uma coisa maluca. E a população do rio está altamente motivada. Ela viu a corrupção do Cabral, a festa com dinheiro público. As joias da mulher, os iates. Ela viu o que fazia o garotinho, como é que a política era financiada. O Eduardo Cunha, ela está indignada. Mas essa indignação é controlada e dirigida para favorecer uma guerra contra os políticos. Todos os políticos. São todos safados. Minha gente, assim começou a operação Lava Jato. Quando eu fui governador, eu denunciei a CC5 do Banco Estado do Paraná. Era uma conta de não-residentes que deu um prejuízo para o Brasil de cerca de 130 bilhões de dólares. Vocês conhecem alguém importante preso pela CC5? Bom, o Ministério Público acha que o furo da Petrobras foi de cerca de 80 bilhões de reais, o que significa mais ou menos 30 bilhões de dólares. Então a CC5 era cinco vezes maior. Mas não aconteceu nada. Não teve a imprensa batendo, pessoas presas, nem arbitrariedades. O que eu chamo de arbitrariedade? Em primeiro lugar, eu, como todos vocês, fiquei empolgado com a Operação Lava Jato, quando ela começou a revelar tudo. mas de repente, não mais que de repente, as corporações, parte delas pelo menos, o judiciário do Ministério Público e da Polícia Federal, começaram a se enxergar como paladinos. Paladinos que combatem a injustiça e não precisam preservar a lei. Eles são justiceiros, estão acima da lei. A lei não pune, então eles punem, eles atropelam a lei. E daí partiu o entendimento deles de que o juiz interpreta a lei segundo a sua consciência e a sua livre interpretação. Então não adianta mais ter Código Civil, Código Penal, Código Penal, Código Civil, porque eles interpretam como querem. E eles se acham justiceiros, eles estão salvando o Brasil da corrupção dos políticos. E batendo nos políticos toda a mídia brasileira. Minha gente, tem muita corrupção. O sistema é pavoroso. Mas nós sabemos que isso não é o comum das pessoas que fazem política. Não é assim. Mas a mídia bateu e, de repente, esses paladinos são transformados em heróis e todo homem ou mulher que faz política é bandido. O sistema está podre. Eu não nego isso. Eu estou dentro desse processo. Eu estou vendo o que acontece no Senado Federal e na Câmara, com as denúncias agora, do Justiça, do Índio, do Caju, do Primo, do Angorá, tomaram conta do Brasil e estão lá. Mas parece que a carga sobre eles não é tão grande. Porque esta justiça está batendo mais ideologicamente nos progressistas. Ela tinha que pegar todo mundo por igual, ser rápida e julgar. E cá entre nós, no começo, algumas arbitrariedades não me espantavam. Eu imaginava, se eu fosse promotor público e visse um ladrão desse escapando, eu ia fazer alguma coisa que não fosse absolutamente burocratizada. Mas, de repente, isso está vasa e se transforma numa regra. Não para prender bandidos notórios e conhecidos. Se transforma numa regra que é assumida por cada promotor, por cada delegado de polícia, por cada juiz no Brasil inteiro. E daí surgem essas coisas malucas. Uma juíza que manda prender uma criança numa cela com 14 homens. É afastada pelo Conselho Nacional de Justiça. É reintegrada pelo Supremo Tribunal Federal. E a presidente do judiciário da sua base a nomeia responsável pela vara da infância e da juventude. É uma visão corporativa. É a corporação se defendendo. Como advogados defendem advogados, médicos defendem médicos, procuradores defendem procuradores, juízes defendem juízes. O corporativismo, que nada mais é do que uma forma coletiva do individualismo e do egoísmo. Querem se colocar acima da sociedade. São os paladinos. Eles são puros. Mas não são. Vocês sabem que os crimes cometidos são cometidos por todas as pessoas em todas as instituições. Se vale o tal livre convencimento do juiz, que é um agente público, do Ministério Público, do delegado de polícia, vale também dos políticos, ordenadores de despesa. Então não haveria mais crime de responsabilidade, crime de improbidade, crime de desvio de finalidade. Porque cada um faria com o dinheiro público aquilo que quisesse com a sua livre interpretação. E ninguém poderia ser condenado por isso mais. Não é assim. O justiceiro é uma distorção do processo. O justiceiro, a partir de um determinado momento, ou do momento em que começa a fazer essa justiça à margem da lei, se transforma num criminoso igual ou maior do que os políticos corruptos dos empreiteiros que corrompem, porque ele está corrompendo o direito para toda a sociedade. A lei que eu relatei de abuso de poder caiu na minha mão provavelmente por manobras de condenados, de medrosos. Mas na minha mão jamais seria um instrumento para impedir o judiciário de funcionar. Mas será um instrumento, como é hoje mesmo, postergada, jogada para o ano que vem, de defesa dos mais pobres e mais fracos contra a prepotência dos mais fortes e mais ricos. Por quê? Se isso se transforma em jurisprudência, amanhã um promotor público implica com seu vizinho numa cidade do interior, não manda prender. Ele desconfia, desconfia, se convence, não mais do que isso, não tem nenhuma prova de que um prefeito gastou 200 reais a mais do que devia na merenda escolar, manda prender o prefeito. Ele não confessa, prende a mulher e a filha. E no meio disso tudo, vem os contatos com interesse estrangeiros que querem acabar com o Brasil soberano, com a Petrobras, com as empresas públicas e tudo mais. Eu não digo todas. Algumas nem deveriam ter sido organizadas, efetivadas. Tem outras que foram interessantes em determinado momento, a sociedade evolui, elas perdem finalidade e ficam lá penduradas no Estado com um quadro de cargos e planos e salários e concursos absolutamente ineficientes. Claro que tinha que haver uma maneira de resolver isso. A CLT tem defeitos? Tem sim, ela tem que ser modificada, modernizada. A Previdência tem defeitos? Tem sim, tem que ser modernizada, modificada, mas não para ser eliminada para que os credores do Brasil, segundo essa PEC 24155, que é a PEC do fim do mundo, recebam o dinheiro que querem receber porque são eles que fixam os juros. Estão acabando com aquilo que nós chamamos Estado Social e tem um projeto de poder corporativo das corporações. O que que significa, na visão sociológica do mundo, o corporativismo passando acima das leis? Isso é o fascismo. Foi o que deu início à desgraça do nazismo, nazifascismo na Alemanha e o fascismo na Itália. Isso, embora a intenção seja boa, há uma corrupção pelo pecado da vaidade dos membros das corporações. Lá pra já tudo tem que acabar, vão pra cadeia, chega o momento e isso chega ao fim. Mas esta prática de um agente público prender quem quer, fazer condução coercitiva sem que uma pessoa seja intimada, invadir a sua casa por uma suspeita de um agente público, que tem a mesma base genética do conjunto da sociedade, que também se corrompe, que pratica crimes de responsabilidade, de improbidade, de desvio de finalidade, as dúzias igualmente como acontece no Congresso Nacional. Não que eu não venha dizer a vocês que o sistema tá podre, que os empreiteiros que cresceram e realizaram obras maravilhosas deixando um acervo, não tenham entrado no jogo da corrupção dos agentes públicos. Mas vamos substituir isso por empreiteiros de fora, da Alemanha, dos Estados Unidos, que são menos corruptos que os nossos? Precisamos levar isso a sério e a minha lei de abuso de autoridade é pra isso. Agora, o que adianta o pessoal se revoltar hoje contra governantes e assembleias legislativas que não tem dinheiro? Não tem dinheiro porque a dívida pública cobrada pela segunda vez deles com juros fantásticos simplesmente arrasou com os seus estados e as suas economias. Quase 50% de tudo o que o Brasil arrecada com todos os seus impostos e as suas taxas servem para pagar nem o principal juro da dívida pública. Esses juros que são os mais altos do mundo, que não têm nenhuma razão. Vocês já viram quanto paga hoje um cheque especial de juro? Mais de 320% ao ano. E um cartão de crédito? 480 e poucos por cento ao ano. A banca, o capital financeiro, está mandando no Brasil. Na Bíblia se diz, não se pode servir a dois senhores, não se pode servir a Deus e a mamon. E o mamon da Bíblia é uma palavra que em hebraico significa dinheiro, não é nem diabo, não é nem outro Deus. Então, o capital financeiro, que o Mangabeira Unger deu o nome de capital vadio, porque não cria uma fábrica, não dá o emprego, vive da especulação e dos juros. O capital financeiro se opõe ao capital produtivo, que é o trabalho, capital que dá emprego, que produz bens, que cria serviços, dá trabalho e possibilita as pessoas sobreviverem na vida social. Então, é o trabalho e o capital produtivo se opondo ao capital financeiro. Esta é a guerra. Agora, esta visão paladina de alguns membros do Ministério Público, da polícia, está dando cobertura para que se liquide no Brasil 50, 60 anos de evolução, todas as leis sociais, o Estado social, a defesa do trabalhador, a garantia da aposentadoria. Agora, me vem até com uma história que o trabalhador pode ser contratado por hora e diz, não, porque daí ele pode ter mais de um emprego. Como é que ele pode ter mais de um emprego se ele está à disposição de um patrão? E se os dois patrões quiserem ele na mesma hora e acabam as garantias? Estão liberando o fundo de garantia para que os trabalhadores desempregados paguem aos bancos aquilo que estão devendo do empréstimo consignado. Não é para melhorar o Brasil, é para garantir os bancos. Tudo é feito em função do capital financeiro e dos bancos. Agora, há um verdadeiro horror a políticos em todo o Brasil. Meu filho, Maurício, que é deputado estadual aqui no Paraná, me dizia hoje, pai, você vai falar, você acaba defendendo o PT e daí você vai ficar mal com muita gente que está te escutando. Minha gente, eu fui o único senador que criticou, que batalhou, que se opôs a política econômica errada da Dilma, Joaquim Levy, aquela coisa toda. E o mesmo em relação ao período em que o Lula foi presidente. Eu acho que eles erraram com sensibilidade social, melhoraram a vida do povo, mas não tiveram uma visão global suficiente para dar sustentabilidade a um crescimento industrial no Paraná, como fez o Roosevelt no New Deal e como fez na Alemanha o Yarmashash. O Yarmashash acabou com os juros que sustentam o capital financeiro de uma hora para outra. Jogou lá para baixo a tal taxa, que na época não era a Selic, mas era uma taxa básica do Banco Central alemão. E fez um acordo com grandes empresas para investimentos na infraestrutura. Letras METO chamava-se. Ou seja, esse dinheiro que não tinha mais onde ganhar sem trabalhar, sem produzir bens, serviços, sem dar emprego e salário para ninguém, foi obrigado para ter rentabilidade garantida pelo governo, pelo Banco Central, a ser investido numa grande obra pública. As autobans alemãs, a indústria metal-mecânica e aquilo tudo fez a Alemanha crescer. Acabou com a inflação numa semana e criou uma estrutura industrial fantástica. Esse é o caminho. O Brasil está falido. Mentira, minha gente. Nós temos 400 bilhões de reais de reservas. Essas reservas, no plano maluco do Lula, da Dilma em determinado momento, sim, e do Temer e desses malucos bandidos de banco, assalariados que montaram a ponte para o futuro, era que esse dinheiro dá garantia. São reservas brasileiras para que o capital estrangeiro do mundo, principalmente norte-americano, entre no Brasil, com a garantia de que se quiser sair de uma hora para outra, pode sair e sairá na moeda com que entrou. São reservas, fundamentalmente, em dólar. Minha gente, acabou essa folia. O Trump não vai deixar isso acontecer mais. A ideia de nos tornarmos um Estado associado a grande poder foi dinamitada pela crise interna dos Estados Unidos que levou à eleição desse bárbaro Trump. Bárbaro, mas defendendo o emprego dos norte-americanos. É isso, minha gente. Nós estamos numa situação que ninguém entende. Batem palma. Batem palma para abuso de poder. Como é que é possível isso? E eu, utilizando uma tese de um famoso psicólogo russo, Sérgio Tiacotini, tentei colocá-lo no ridículo. O ridículo é uma arma que dissolve, derrete o autoritarismo e agride frontalmente a burrice. Se o Hitler tivesse sido atacado pela inteligência alemã, com a ironia, sarcasmo, ele não teria sido Hitler, não teria tomado conta da Alemanha e não teria viabilizado essa tragédia no mundo. Então, minha gente, a Lava Jato, porreta, essa rapaziada tomou uma iniciativa que abriu a caixa do sistema brasileiro. Mas está sendo usada agora. E está sendo dominada pela própria vaidade. Eles querem estar acima de qualquer lei. Eles são iluminados. Eles são filhos de Deus colocados na terra por anjos. Não é assim. A genética é a mesma. São tão corruptíveis quanto qualquer outra categoria. Mas tiveram essa iniciativa maravilhosa. Ninguém pode tirar deles. O Requião é contra a Lava Jato. Não, eu sou a favor do Brasil. A Lava Jato foi e continua sendo maravilhosa. Ela não pode parar. Mas ela não pode. Mas ela não pode se convencer que há uma verdadeira maravilha que está acima da lei e pode fazer. Hoje, com corruptos das empreiteiras e alguns notórios corruptos da administração pública, mas ela não pode fazer o mesmo com qualquer cidadão, porque é isso que vai acontecer no Brasil. meu filho dizia, Requião, não vá cair nas negras de defender o PT porque a sociedade inteira está contra o PT. Contra os corruptos do PT, assim como eu estou contra os corruptos do PMDB, assim como eu não posso entender o que está acontecendo no Senado, que o índio e o início acusado de negociar emendas é candidato tranquilo à presidência da casa. É um bom sujeito, dá festas incríveis. O Lula dizia, na casa do início tem camarões deste tamanho. Mas se envolveu junto com o Juca, com o Cunha, naquela manipulação, sendo pontas da corria de transmissão de interesses empresariais. Eles chegaram agora ao absurdo de dizer que querem legalizar o lobby. Eles querem receber legalmente favores eleitorais para continuarem no poder e favores pessoais por trás do pano. Minha gente, não é isso que tem que acontecer. Os absurdos de abuso de poder têm que ser contidos, porque eles acabam sendo, na verdade, de uma forma ampla, dirigidos contra os mais pobres, os mais fracos, as minorias, os negros, os índios, as mulheres. Isso não pode prevalecer no processo civilizatório da evolução do direito garantista brasileiro. Meu projeto é todo esse. É um projeto técnico, se vocês procurarem na minha página, RobertoRequião.com.br, vocês vão ver o que ele é. Agora, de repente, o Fux, ministro, diz que uma lei de iniciativa popular foi corrompida. Eu vejo na Globo, foi corrompida, modificada a lei dos procuradores de Curitiba. Minha gente, para que serve o Congresso? Eu não vou defender o que eles fizeram. Eu já sugeri aos senadores que arquivem aquilo e a gente comece a discutir de novo. Mas para que serve o poder legislativo? Se eles podem fazer uma lei que não pode ser modificada, para que serve o legislativo? E algumas barbaridades eles puseram na lei nesta visão de que eles são deuses acima do direito. Um procurador que ajudou a mim, que denunciei, e o juiz Sérgio Moro, que foi o juiz do grande inquérito do Banestado, da CC5, do desvio de dinheiro no Brasil, fez, me mandou um trabalho magnífico. É um procurador duríssimo, fazendo a crítica das asneiras escritas nas tais dez medidas. Que, é claro, como tudo, tem algumas coisas positivas e tem muita bobagem também. Ninguém lê isso. Não podem modificar a opinião do menino Deltan, que é um fanático religioso, que teve um trabalho maravilhoso. Nós temos que nos orgulhar do trabalho, mas que deve ter defeitos e qualidades como todo mundo. Não é um filhote de Deus, não é ungido pelo Espírito Santo, não é a espada de fogo do Senhor a querer ultrapassar todas as leis. Mas o trabalho deles tem que ser preservado. Os absurdos contidos, porque eles contaminam o direito brasileiro e ameaçam todas as pessoas. Mas o trabalho tem que ser preservado. Mas daí, onde é que eu quero chegar com esse negócio do meu filho? Roberto, pai, cuidado com o que você vai. Eu não tenho cuidado com o que eu digo. Eu sou transparente, eu sou psicodélico. Psiqué é alma. Delos é oráculo que revelava as coisas. Então, a palavra psicodélica é aquele que revela a sua alma. Pode perder voto nesse momento. Eu não vivo de voto. Eu entrei na política pensando que eu podia ajudar a mudar o Brasil e ajudar o mundo. Eu não vou desistir disso agora, porque estou sendo agredido por uma imprensa financiada pelo capital financeiro, que quer acabar com uma proposta de soberania do meu país. Vou me referir, sim. Me desculpa o Maurício e a sua advertência, que foi uma advertência preocupada com o pai. Vou me referir a uma condenação de cassação de direitos políticos de quatro anos que saiu no Rio de Janeiro contra o Lindbergh Faria. Por que eu vou dizer isso? Porque eu conheço o Lindbergh. Eu já estive na casa dele no Rio de Janeiro, um apartamento pobre, mal mobiliado. A mulher dele trabalha fora e ele ganha bem como senador. Mas como todo senador gasta muito também, tem dívidas da sua campanha e tudo mais, e ele foi condenado a perder os direitos políticos por quatro anos, porque ele fez, a exemplo do que nós fazíamos no Paraná, um programa de leite das crianças. E o chefe da comunicação dele colocou um sol na embaixada fluminense. Ele queria dizer que a sua nova prefeitura estaria iluminando o seu município. Puseram um solzinho lá. Então, a juíza diz que o solzinho é propaganda pessoal com dinheiro público. O que é que esta gente quer com este ódio gerado pela imprensa contra os políticos? Quando um governador ou um prefeito assina um decreto, ele assina o nome dele. Quando ele fala com a população lançando um projeto, é ele que aparece, a cara dele que aparece. O presidente da República e os governadores de Estado usam horários na televisão para comunicados à nação. O Temer está usando horários pagos para convencer a população de que o que ele quer fazer com a Previdência é uma coisa boa quando é uma desgraça. E eu insisto, não que nós não precisemos mudar muita coisa. Que ele quer acabar com a CLT, que a PEC 55 se chamou PEC do corte dos gastos, quando na verdade ela foi a PEC dos gastos sem limite para pagar o setor financeiro e os banqueiros, que são os donos da dívida pública brasileira. Quase 50% de tudo que se arrecada vai para o pagamento disso. Minha gente, estou aqui abrindo o meu coração, conversando com vocês. Se isso vai me dar prestígio ou não, não é o que me interessa nesse momento. Eu tenho, como dizia o Brizola, eu venho de longe, eu tenho muitos anos na política. Eu aprendi muita coisa e eu me sentiria um canalha se não tentar se dividir o que eu sei com vocês. É claro que eu posso não estar certo em tudo, mas a visão que eu tenho é a que eu coloco com sinceridade. Estão acabando com o Brasil. As pessoas que hoje, e os governadores completamente idiotizados vão seguindo as troças porque não tem nada na cabeça. Aqui no Paraná, meu estado, esse menino que corria com a Ferrari, com o copiloto, que era o chefe da fiscalização, que está condenado a 97 anos de cadeia porque roubou o dinheiro da fiscalização para pagar a campanha. De quem? Minha, não. Seguramente foi a campanha do governador e do grupo dele. Esse governador não tem nada na cabeça. É um playboyzão. Nunca pensou em economia. Ele não pode raciocinar e ter opinião própria porque falta informação. Nunca leu um livro. Nunca se interessou por uma tese sociológica e econômica, pela história que ilumina a condução da economia no mundo nos últimos anos. Mas está aí, fazendo tudo que mandam que ele faça, que o capital financeiro manda. Está vendendo a Coppel, vendendo a Sanepar. Empresas públicas que são essenciais no desenvolvimento econômico não podem se transformar em geradoras de riqueza. Porque se elas forem geradoras de riqueza na mão de um grupo capitalista que só quer ganhar dinheiro, as outras empresas não vão conseguir funcionar porque as tarifas serão sempre as mais altas possíveis. E só vão baixar quando a sociedade não puder pagar. O Temer acaba com minha casa, minha vida. Foi com minha casa, minha vida que ele acabou? Não foi com a construção civil, com os produtores de vergalhão de ferro, de cimento, de areia, de telha, de tijolo, com a mão de obra, que é a mais abundante mão de obra do Brasil, junto com a da indústria de panificação. Está tirando de milhares de pessoas a capacidade de sobrevivência. E tirando das pessoas mais pobres o bem mais importante para cada pessoa e cada família, que é a casa própria. Minha gente, eles estão loucos. E a mídia, eu ligo a Globo, liguei a Globo ontem no painel, quatro malucos lá fazendo, batendo palma para a PEC 55. Vai conter, vai parar o Brasil, minha gente. Vocês viram o Trump que está fazendo agora? O maior investimento desde o New Deal da história americana, internamente, está pondo dinheiro na economia pela rodada. Nós estamos tirando dinheiro, esperando que venham os estrangeiros nos escravizar com salários baixos e impostos ridículos. Vocês sabem que o Brasil, junto com a Estônia, os dois, são os dois únicos países do mundo que não tributam os lucros de capital? É uma loucura isso. Então, um sujeito ganha dois, três, ganha um bilhão de reais com um dividendo de capital e não paga imposto, paga menos imposto que um trabalhador que ganha quatro mil reais. Isso é uma verdadeira doidice. E agora, o que faz esse último pacote econômico dos banqueiros que o Temer assina embaixo sem saber o que está fazendo? Ele facilita a demissão no momento de recessão e cria a flexibilização do trabalho para que o trabalhador se transforme num escravo do capital. É uma verdadeira loucura. Eu prevejo, porque eu acredito no Brasil. Meu sangue é brasileiro. Eu sou Roberto Requião de Melis Silva. Eu sou descendente de português, de espanhóis. Eu tenho uma avó italiana, que é a mãe do meu pai, e uma avó, filha de alemães, que é a mãe da minha mãe. Mas eu tenho sangue de índio, de judeu, de negro, de espanhol, de português e de alemão. Eu sou um brasileiro e acredito no Brasil, acredito nessa nossa raça, nessa nossa mistura incrível, e nós não vamos nos conformar numa escravatura na mão de banqueiros e do capital vazio. Utilizados como jumentos a funcionar, como funcionavam no passado, na roda de um moinho movido à atração animal. Nós não somos animais. Tem que haver inteligência. Nós temos que olhar para a história do mundo, para os exemplos da saída da crise do New Deal e da Alemanha com Yarmashash. Os exemplos extraordinariamente positivos que estas economias nos deram. Mas acima de tudo, o governo existe pelo povo, para respeitar o povo. O capital financeiro é bom. É bom quando ele é aplicado e se transforma no capital produtivo. Mas como diz o nosso Papa Francisco, lá em Davos, disse o Papa Francisco em Davos, o capital não pode comandar o mundo. O mundo tem que ser comandado a favor das pessoas, da solidariedade sem egoísmo. Talvez essa seja a definição de esquerda para mim. A esquerda é o amor ao próximo, é a solidariedade. E a direita o que é? É o egoísmo, é o individualismo, é o corporativismo. Abram os olhos juízes, promotores. Abram os olhos agentes da polícia, delegados. O corporativismo é um mal que gerou o nazismo e o fascismo, o nazifascismo e o fascismo na Itália. É a superioridade absoluta de uma corporação de agentes do Estado, carreira de Estado, sobre o direito das pessoas. Isso não pode acontecer. Agora, vocês não me verão nunca quanto contra uma operação policial, judicial, para acabar com a corrupção. Eu sei, eu vejo de perto, eu estou na política há muito tempo. E eu sou um marginal. No Senado Federal, eu me sinto um estranho no ninho. Agora, essa cassação de direitos políticos do Lindbergh é resultado aqui de uma juíza envenenada com ódio à classe política, sem perceber o que fazem os seus pares. A história da juíza que pôs a menina com os homens, o juiz que puniu o Eike Batíssima estava passeando com os carros de luxo dele no dia seguinte. Essas coisas completamente malucas. O outro juiz, que foi multado por um agente de trânsito e condenou agente de trânsito por abuso de autoridade. Os erros estão em toda parte. E existe o direito para quê? Para dar garantia às pessoas. Garantia jurídica é a contenção das arbitrariedades e dos abusos. Eu remeto a vocês, ao meu projeto de abuso do poder, que também está na minha página, robertorequião.com.br, que é um projeto que valoriza a justiça porque valoriza a lei. E acaba com essa história de que a lei não existe e pode ser interpretada por qualquer homem que se acha um paladino acima do bem e do mal, fazendo o que quer. Isso é a degradação do Ministério Público, do Judiciário, da Polícia e do Brasil. Isso tem que ser contido, mas eles têm que ser valorizados no que fazem. Porque cá entre nós, o que fizeram até hoje no Brasil, mostrando a corrupção desse esquema, é simplesmente fantástico. Mas parece que estão cegos para ver que a corrupção é uma ainda maior é a corrupção, que é acabar com o Estado Social, entregar o petróleo, entregar a empresa, entregar o trabalho do brasileiro a um processo de escravidão. Acabar com o Brasil, transformando-o no Estado associado de grupos econômicos. Porque nem do imperialismo americano ele é. O tal imperialismo americano não pode ser atribuído ao povo americano, que está revoltado a ponto de eleger o maluco do Donald Trump. Porque está sem trabalho, sem perspectivas de aumento. E americanos que tiveram um curso universitário, de repente veem que eles não podem colocar o filho numa universidade. Porque lá nos Estados Unidos o ensino é gratuito até o segundo grau. Mas depois é pago na escala universitária. E eles não estão conseguindo isso mais. Minha gente, sem me meter a fazer discurso retórico, mostrar gráfico, eu tentei conversar com vocês. Eu vou dar uma olhada agora, aqui mais de perto, no telefone, que vem o que o pessoal está dizendo para mim e ver se eu posso continuar um pouco ou então encerro. Liberdade de imprensa, não usar o seu poder de mim. Claro, a imprensa hoje está fazendo o jogo, o jogo do poder. Ela é financiada pelos grandes grupos. E ela é seletiva. Todos os partidos foram corrompidos. Mas carregaram em cima do PT, agora de alguns do PMDB, mas estão poupando o PSDB. Os romanos, no passado, quando invadiam o país, eles matavam todo mundo, mas deixavam uma parte da elite livre, que passava a ser os verdadeiros prepostos do poder romano. É isso que está acontecendo no Brasil. Estão querendo deixar alguns corruptos, bem safados, como os representantes do capital financeiro para massacar o povo brasileiro. E o PSDB é o que eles estão preservando. E o juiz Sérgio Moro, que me deu tanta alegria, de repente, em afagos e risos com o Aécio, que foi denunciado pela Odebrecht. Mas essa denúncia estava na mão do Ministério Público e dos juízes há nove meses. Não é possível que ele não soubesse com quem estava lidando. Acaba tudo se transformando num escarmo. Aquele filme, O Advogado do Diabo, na última cena, fala no pecado preferido do Satanás. O pecado preferido do Satanás é a vaidade. A vaidade vai engolindo todo mundo. Em cima disso, a manobra de interesses do capital americano vai influindo também. Vamos abrir os olhos. Prestigiar o que deve ser prestigiado. Louvar o que deve ser louvado. O senhor está errado em muitos aspectos. Me chame para conversar e eu lhe mostrarei como o senhor está tentando nos manter o povo na sombra do conhecimento. Marcelo. Marcelo está dizendo bobagem. Estou numa conversa franca. Escreve e diz no que eu estou errado. Não precisamos de político como vocês. Juízes, procuradores, corretos. Este é um imbecil que acha que existe uma classe de ditadores acima da lei e que tem uma genética diferente da minha, da sua, de vocês que estão me vendo, que foram fabricados pelos anjos. Você é um estúpido, companheiro. Desculpa a franqueza. Estou indignado com o que acontece no Brasil. Fale um pouco se o senador Henneberg vai poder atuar. O senador continua atuando, mas condenar o sujeito porque um publicitário botou um sol que era a marca da imagem dele num leite e ele é vendido no Brasil pela Globo e tudo mais como corrupto. Não, tem qualidades. Deve ter defeitos como eu tenho também. Todos temos. Mas ele é um defensor de uma proposta nacionalista, democrática e popular que eu vejo no Senado. Não podia deixar de dizer, me perdoe, o meu filho, não é a defesa do Lindbergh, a defesa do direito, a defesa do abuso de poder e da cabeça de juízes sendo feita com este ódio vendido pela mídia televisiva. Isso é muito ruim. Necessamos de políticos como você, José Albuquerque Moreira, Dali Requião do Sebastião, Carlos Topoga, o senhor é meu único voto para o PMDB em 18, Leda Marcos, Natal sem Temer. O Temer está sendo também instrumentalizado. O Temer não era isso. Eu conheço o Temer. Nunca falou em destruir a Petrobras, de acabar com o trabalho, de submeter o Brasil. A vaidade dele fez com que ele acabasse sendo monitorado e financiado por esse bando de doidos. Mas é doido também e está prejudicando muito o Brasil hoje. Leda Matos, vamos construir o socialismo. Requião, é possível reverter a PEC? Cai o Temer, eleição direta e o próximo governo faz outra PEC acabando com essa. É a única maneira. Mas para isso tem que mudar também nesse Congresso inteiro. Esse Congresso tem 200 caras pagos pelo capital financeiro, devem estar morrendo de medo de ir para a cadeia e estão fazendo uma composição, imaginando que daí o Sérgio Moro e os procuradores serão, como tem sido até agora com alguns bandidos de direita, lenientes com ele, que eles não vão para a cadeia. Eu não acredito que isso vai acontecer, mas é a esperança deles. Então, na opção de uma eleição geral para passar o Brasil a limpo, a lei de abuso de autoridade é pelo povo. Ai, que asneira, meu Deus. Muito bom, senador, mas ele tem que cair. Sim, eu acho que o Temer está caindo. As águas de março levam o Temer. Porque já mostraram que todo o pessoal que está ao redor dele estava também no esquema de corrupção, de receber dinheiro das empresas e tudo mais. E daí dizem, não. Mas tem, eu vi na Globo News ontem, no Ponto de Vista, painel. Não, temos que separar o dinheiro pela sua origem. Tem o sujeito que recebeu de uma empresa um dinheiro lícito. Não, eu não vejo assim. Eu acho que o crime é vender o voto, é pedir voto para o povo, dizer que tem um programa de defesa do povo, da saúde pública, da previdência, receber dinheiro de uma empresa e vender o voto para esta empresa e não no compromisso que teve com o povo. A origem do dinheiro lícita ou ilícita é uma gravante, mas o núcleo da pena da infração é a venda do voto pelo candidato eleito. É isso, minha gente, é a minha opinião. Jorge Spindler, e depois do Temer. Bom, o Brasil tem 400 bilhões de reservas. Nós não estamos quebrados. Nós temos tudo para parar com isso e voltar a funcionar. E estas empresas? A Odebrecht é uma das maiores empresas de engenharia do mundo. Ela mudou o panorama da América Latina. Ela construiu em todos estes países. Corrupta, sim. Que paguem os corruptos. Mas a Odebrecht não é propriedade deles. É do Brasil, da engenharia brasileira, dos operários que foram formados e estão trabalhando. Nós temos que preservar a nossa engenharia e preservar o conhecimento empresarial. E punir os corruptos. Eu não tenho dúvida disso. Mas o que estão fazendo é desmontar a engenharia. Estão nos levando a um atraso de 40 anos atrás. Daí entram os corruptos italianos, os corruptos norte-americanos. Eu li hoje, no Mauro Santayana, que é um menino que era menino de rua, de asilo, em Minas Gerais, se transformou em um dos grandes intelectuais brasileiros. Que o Temer está fazendo uma licitação para colocar um satélite privado para comandar a visibilidade inteira do Brasil. A lei brasileira diz que tem que ser uma empresa brasileira, cadastrada e controlada pelas nossas forças armadas. Estão entregando o país, minha gente. Não é possível que isso continue. Senador, se Lula não existiria, Mensalão. O Mensalão existe muito antes do Lula. Muito antes do PT. O quê? E nada diminui a culpa deles terem entrado. Eles entraram dizendo que iam consertar o mundo, limpar o Brasil. E muita gente se corrompeu. Mas a base do PT... Vocês acham que se corrompeu? Vocês acham que a base do PMDB é isso que estão dizendo do índio, do Caju, do Primo, do Angorá? Não, não é. Mas não é mesmo. A base é a sociedade brasileira e está enganada também pela imprensa, todo dia batendo. Gilvande Maceió só diz que está. Estou com vergonha de ser brasileiro. Bruno Requião, Ednilson Silva, Kleper Tibúrcio, dominação mundial. É, é o governo mundial que eles querem. Divisão do trabalho e nós aqui vamos produzir milho, soja e algodão. Agricultura intensa, mecanizada e um desemprego absoluto e o povo morrendo de fome. Um ministro do Japão sugeriu, quando estava pesando a previdência dos mais velhos, que os velhos morressem. É um filha da puta, né? Temos filhas da puta iguais no Brasil. Cristiane Prado, quanta bobagem. Cristiane, não é bobagem o que eu estou dizendo. Você deve estar completamente equivocada. Eu estou tentando dar um caminho para a redenção do Brasil soberano, independente. Senador, mude a redação do PL 280. Por que eu vou mudar a redação? Para dizer que a lei é o que o juiz disser, não é o que está escrito? Não, não vou fazer isso, não. Segundo Carone, Aécio quebrou. Olha, eu atendi cinco ou seis sugestões do juiz Sérgio Moro e tudo mais. Eu só não vou botar lá que a lei não existe e o juiz pode fazer dela o que quiser, conforme a sua consciência e a interpretação. Senão, não precisa código de nada. Eu já deixei claro isso. Agora, jamais faria uma lei para dificultar o trabalho da polícia, do Ministério Público e da Justiça. Porque eu reclamo que quando eu denunciei no Paraná, nada aconteceu punido. Fui eu como denunciante. Mas eu acho que isso é uma circunstância que tem que ser superada no Brasil. E eu não sou um revanchista nisso. Eu sou advogado, formado na Universidade Federal do Paraná e quero defender o direito e o garantismo. O garantismo é o direito do cidadão não ser objeto da prepotência de um agente público de qualquer nível absolutista. Seja ele guarda civil, agente de rendas do município, do Estado, da União, juiz, promotor ou ministro do Supremo Tribunal Federal. É esta a intenção. A PEC 55 pode ser desfeita por decreto. Não, decreto não. Ela tem que ser desfeita por um projeto de emenda constitucional. Tramitado no Congresso. Mas só a pressão popular pode resolver isso. A pressão popular e a denúncia resolve. O Serra mandou lá para o Senado um trambique que era a securitização da dívida ativa. Ela dá para terceiros cobrarem a dívida do Estado, que, na verdade, seria por força constitucional cobrada pela Procuradoria do Estado. E eu denunciei, bati, ganhei no plenário, derrubei com a ajuda do Lindbergh, de muita gente séria, da Simone. Nós derrubamos essa bobagem. Então, pressão funciona também. Mas o que acontece é que o pessoal não entende de economia, não entende de história, mas fica satisfeitíssimo com o tema. Eles vão jantar no Palácio, sentam naquela mesa toda arrumada, eles conversam com o presidente e conseguem nomear um sujeito aqui, outro ali, uma emendinha para o seu município. E estão esquecendo o Brasil, a macroeconomia, falta conhecimento de economia, de história, falta o interesse público comandando tudo isso. Mas quem sabe, se de repente esse Congresso mesmo não acorda, com pressão popular. Sem pressão não vamos a lugar nenhum. Não estamos vendo luz no fim do túnel. Não, é um período difícil, mas temos que resistir. Tem alguém honesto aí? Gil Ernesto Poleto. Renúncia não haverá, senador. O ego do Temer está aí. Graças Barbosa. Serra ladrão de velhos tempos. Requião, sou sua fã. Obrigado. A PEC 55 pode ser desfeita por decreto? Não. É uma outra emenda constitucional. Para isso precisa mudar tudo, pressão popular forte. Tirar o Temer. A PEC 55 pode ser desfeita outra vez? Não. Falta muita inteligência. Falta inteligência econômica, conhecimento de história no Brasil e no Congresso de uma forma trágica. Estou contando com você para o governo do Paraná. Lixo. Não sei quem escreveu. Alienados estão se pronunciando como se... É. E daí eu digo que o pessoal é comedor de alfáfra. Que é uma ideia de utilizar o ridículo, né? Ridendo castiga temor. Rindo se critica os costumes. E também a ideia do analista de Bagé. Quando o sujeito chegava lá com muito mimimi, ele dava um joelhaço no saco do cara para ele acordar. Então, quando eu disse que o pessoal estava comendo alfafa, é para isso. Mas aqui no Paraná, diz que não está vendo alfafa no mercado mais. O Beto Richa comprou tudo para a festa de fim de ano do governo do Estado. Tentei encontrar porque eu queria fazer uns pacotinhos e entregar para os deputados do governo, lá na Assembleia Legislativa, que estão acabando com o Paraná, sem saber o que estão fazendo, por pequenos favores pessoais. Mas não tem alfafa mais. O Beto Richa comprou tudo para a festa de fim de ano. Precisamos de uma auditoria da dívida pública? Sim, precisamos. Contamos com você, senador, estão contando. Marcelo Montemor, por que os partidos não são? Diz que botando o dedo aqui, eu seguro um pouco para poder ler melhor. Vamos ver se funciona. Não, funcionou, não. Este cara é sensacional e não tem papa na língua. Obrigado. Horácio Santos é verdade. Kleber Schettini, qual seria o candidato a presidência? Precisa ter programa mais que candidato. Precisamos mostrar o que o Brasil pode e que essa crise é uma mentira. Grande senador, se muitos políticos fossem como o senhor, político bom é quando valoriza o patrimônio. Marcia Regiane Batista, Marcelo Montemor, somos todos comedores de mamona. Se quiser experimentar mamona, experimente carameladas. São maravilhosas as carameladas. São as que eu prefiro. Senador, Marcelo Montemor, somos todos comedores de mamona. Mais um que gosta de mamona. Parabéns, Marcelo. Espero que isso não tenha danificado a sua inteligência. Como há pouco, não exagere. Vitor Flávio Legionário, o mandato é temporário, mas os estragos... É isso mesmo. Nivaldo Ferreira, muita gente manipulada. Rony Reis, se a população seis reais ou o que ele poderia... Fim da PEC 55, garantias trabalhistas. E vamos mudar. Conversar com todo mundo, mudar os exageros da Previdência, da CLT, mas fazer o governo brasileiro trabalhar para os brasileiros e não para os banqueiros, os rentistas e o capital vadio do mundo inteiro. Nós estamos sendo jogados aos cães. Priscila Nicoli, você é 10. William Frazer, é preciso fazer auditoria na Previdência. Sem dúvida, a Previdência tem mil distorções. Marcos Jorge, Jorge, parabéns, senador. Arlene Pessoa, precisamos ir para a rua pedir eleições diretas. É isso, Arlene. Não temos os grandes meios de comunicação para chamar, mas devagarinho nós vamos fazendo isso. Lembra como a direta surgiu? Não desistam, não desistam. Vamos começar a participar do sindicato, das reuniões do bairro e em determinado momento isso explode a indignação brasileira pela garantia do Estado social e do país para todos os brasileiros. Isso vai acontecer, não tenho dúvida. Priscila Nicoli Pressoto, Raimundo, senador, você é uma exceção na política. Maria, não sou exceção, não. Tem muita gente jogando junto. Eu, Dom dos Anjos, sobre a precarização das relações de trabalho. Facilitação de demissão agora, que é o Michel Temer e os seus assessores. 49 anos para se aposentar, não é absurdo, é loucura. Isso é o fim da aposentadoria. Eles querem jogar tudo na aposentadoria privada, na mão dos banqueiros. Tudo é feito para os donos do capital vazio. Requião, você acha que o Richa não conseguiu ver o fim do que você acha? O Richa é um bobão. Requião, precisamos de mais política. O senhor Marcelo Montemor, porque os partidos... Angela Elicanas, sou professora, está difícil. Quem é que vai querer ser professor no Brasil com salário congelado por 20 anos? 10 anos nos Estados, 20 na União. João Relva, vou levar um bandido para a tua casa. Traz uma bandida bonita para mim. Quando a minha mulher não estiver em casa. Campos, topógrafo, bril, vergênio, chega de você. Desliga o negócio. Apague. Não acompanhe. Se você não está conseguindo sintonizar comigo, caia fora. José Gomes Fonseca, não desistiremos fora. Temer, Madalena de Oliveira, Nossa Senhora prevê o socialismo no Brasil, em 1936. Não sei disso, não. Favorecer os dentistas. É isso que querem esses vendidos. Clécios Cardoso sai fora. Por que Clécios? Que eu sairia fora. Sai a você. Cléper Tibúrcio, bandidona. Ele está agredindo alguém que falou e não é comigo isso. Por que os partidos não são os primeiros, são os primeiros a punir e afastar? É isso mesmo, né? Se você vê o meu partido, o PMDB, o Cunha está no PMDB. O Jucá teve que sair do Ministério do Tema e continua, é presidente do PMDB nacional. Parece que nós não temos... Agora, aqui no Paraná é difícil. No Paraná, o PMDB é o velho MDB de guerra. Fizemos o maior número de prefeituras em relação aos outros partidos. Quase o dobro do segundo lugar. E nós estamos fazendo uma política... Mas ele é duro, né? Daí dizem, não, mas vocês são o partido do Cunha, o partido do Índio, o partido do Cajô, do Jacô, do Tartarogo, do Jabuti. É duro. Mas nós aqui somos da resistência. Márcio Rodrigues de Lima. Alguém de Foz do Iguaçu na timeline? Se tivesse manifesto, eu gostaria de ter uma conversa com companheiros de Foz do Iguaçu. Aurélio Mello Garminda, é preciso voltar aos primórdios da comunicação com os panfletos. Panfleto não comunica nada. É internet, meu amigo. Isso que eu estou fazendo aqui vai acabar tendo aí dois ou três milhões de pessoas acessando. Não tem pan... E não custa nada, né? Estou em casa, com a internet da minha casa, que é usada por toda a minha família, conversando com você. É por aqui o caminho. Panfleto não chega a lugar nenhum. Parabéns pela sua imparcialidade. Montemoro. Montemoro está firme aqui. Kepler, Tibúrcio, Joio e Trigo. Precisamos do senhor na política. É o que eu estou fazendo. Reiquião vence... Thais Coppola. Próximas eleições. Precisa cuidar do legislativo. Queremos Reiquião moralizando o judiciário. O judiciário tem que se levantar. É uma bobagem imaginar que todo mundo pensa a mesma coisa. São juízes espetáculo. Eles condenam lá o Lindbergh, porque botou um solzinho num leite que ele dava para as crianças. Mas aqui a Operação Lava Jato contrata uma agência de publicidade. E eles aparecem como atores de Hollywood, fazendo shows, PowerPoint, para fazer acusações. Eles estão se exibindo mais do que o Portugal, que é o cômico aqui de Curitiba, o bom cômico de Curitiba. É uma coisa inacreditável. Eles acham que o negócio é esse e que eles são melhores que os outros. Será que são? Não sou eu que vou levantar nada, inclusive, de coisas que me chegam pela internet e tudo mais. O trabalho que eles fizeram é fantástico. A pretensão de serem melhores que os outros é uma coisa boba. Panfleto, pega e joga fora. É isso, Kepler. Maria Melo Losso, Banestado. Não consegui ler. Ana Polvo, os juízes querem ser estrelas. Alguns, não todos. Requião, que pensa sobre 420 bilhões de dívidas de imposto. É, ninguém paga imposto, mas daí não precisa. O tema é perdoa o imposto dos grandes proprietários de terra. É uma loucura o que está acontecendo. 45% do prejuízo da aposentadoria, do sistema, é dos militares. Eles tiraram os militares do jogo nesse momento. Da polícia militar, da polícia civil e do exército. Eles querem usar os militares para reprimir o povo no protesto. O protesto nacional. Eles querem reprimir os brasileiros. Mas eu, pessoalmente, acho que os militares não entram nessa. E acho que, em determinado momento, as polícias vão acordar. Porque eles são um povo como eu sou, a origem é a mesma. Estamos aí. É índio, negro, alemão, europeu, judeu, espanhol, português. Somos nós. E eles precisam ver que a identidade deles é uma identidade brasileira e não pode ser instrumento de banqueiros e políticos corruptos. Eu não acredito que isso continue por muito tempo. Os olhos vão sendo abertos. A Globo faz o jogo sórdido de enganar. Mas a realidade concreta acaba entrando pela porta e pela janela das nossas casas. É família desempregada, é falta de comida na mesa. Vocês já pensaram o que vai acontecer no Rio de Janeiro? Com aquela população enorme nos morros, desempregada, sem emprego, sem comida? Vai voltar àquele esquema dos assaltos de supermercados, de caminhões de alimento e vão descer junto as gangues de tóxico, de droga armadas. É o caos completo. Em quatro dias de convulsão, o Rio de Janeiro para, não vai ter comida, não vai ter água, não vai ter gás. E isso tudo é culpa desta gente que está fazendo do seu moralismo uma guerra completamente alucinada e dos donos do capital financeiro que estão controlando tudo isso. E essa história do pessoal ir para os Estados Unidos a cada 30 dias, fazer uma conferência, receber um prêmio. Prêmio de quem? Prêmio das companhias de petróleo estrangeiras? Para a justiça brasileira? É estranho isso, minha gente. Acordem, pelo amor de Deus. Eu não acredito no canal absoluto. O grande se dizia que o canal absoluto é uma figura de literatura. Todo mundo tem a sua circunstância pessoal e tem as suas qualidades e os seus defeitos. Então, de repente, que todas as nossas qualidades nacionais, solidariedade, que ser nacionalista é ser solidário com as pessoas que moram conosco no mesmo espaço físico, com o mesmo processo ocultural, que vão procurar o mesmo médico do sistema público, botar a escola, o filho numa escola pública. Que essa gente acorde e nós façamos uma grande unidade nacional para acabar com isso e devolver o poder político do Brasil para o povo. Sem empreiteiros corrompendo e políticos corruptos e corrompidos. É o que eu acho. Fora Moro, em Temer, a Pinguela está caindo. Pinguela para a Papuda, eles estão montando, não é a ponte para o futuro. Ana Margarida, Ruda Rosenberg, abaixo a Rede Globo. Jaqueline de Oliveira, fora Globo. Deu uma parada agora. Quem é o que fazer com a promiscuidade do capital privado para você? É de nacionalista. Eu sou nacionalista. Não sou grande exemplo, nem pequeno exemplo. Eu fui educado assim e eu sou político pelo Brasil, pelos trabalhadores do Brasil. O resto não me interessa. Dinheiro é bom. Ah, outro dia, provavelmente esse pessoal que faz a campanha da Lava Jato, que transforma o Dallagnon em Herói, publicou aí na internet um tosse dizendo que eu recebo 456 milhões por mês. Se o Ministério Público agasalha uma canalice dessa, vocês podem ver qual é a qualidade do Ministério Público. Eles, por iniciativa constitucional, legal deles, já deviam ter procurado, condenado e prendido quem está fazendo sapatifaria. O que me faz acreditar que a sapatifaria é feita pela mão deles ou dos seus prepostos contratados para fazer a sua campanha. Minha gente, é isso. Não há anjo nesse negócio. Jaqueline de Oliveira. Temer deveria ser jogado no oceano. Não, não vamos jogar ninguém no oceano. O que é isso, Jaqueline? Jaqueline Santos, então, por favor, ajuste os salários a ponder seus colegas. Esse negócio de aposentadoria de político e tudo isso é uma coisa questionável. Mas é deste tamanhinho. Não é que não tenha que ser combatida. Eu acabei com isso na Prefeitura, acabei na Assembleia e no Governo do Estado, não. Todos os governadores do Paraná recebem uma verba de ex-governador, porque você sai de lá. Eu fui governador três vezes, eu tenho 75 anos. Eu não tenho posses. Eu saí de lá e se não tivesse uma verba de representação, eu não teria o que comer em casa. Esta verba de representação deles, governadores, surgiu na época dos militares, quando um governador de direita, de direita assim, lá do Rio Grande do Sul, mas muito honesto, deixou o governo e não tinha como sobreviver, não tinha como comer. Então, se não me engano, foi o Gaios e o Castelo que inventou uma verba de representação, porque o sujeito que tinha mexido com bilhões de reais do dinheiro público, com honestidade absoluta, saía e não tinha como organizar a sua vida. Eu faço parte de uma comissão para ver isso e votei pelo fim disso, e da minha verba de representação, inclusive. Mas enquanto todos os governadores do Brasil estiverem recebendo, eu que estou sendo multado todo dia pelo Judiciário porque chamo ladrão de ladrão, preciso ter uma defesa disso tudo. E eu não sou exatamente um anjo, eu sou um combatente, eu não vou me suicidar, porque daí eu não podia nem estar falando com vocês mais aqui. Não teria dinheiro para a internet, para o sinal que está me levando a esse papo com vocês. Jackson Santos, nas apontas de Andréa Vitalícia Integral, por ocultar por cada público, é justo. Bom, veja bem, eu não ocupei um cargo público, eu fui prefeito de Curitiba, deputado estadual, governador por três vezes, senador por duas vezes. Eu não tenho nenhuma atividade privada a mais. E se eu não tiver um reforço, o que eu vou fazer? Eu sou a favor de acabar o recurso, eu abro uma pastelaria, vocês vão comer o pastel do senador ou o pastel do governador. Porque o meu, a minha visão de ter esse público é muito maior que o meu conforto pessoal. Me preocupa um ladrão falando de outro, Juliano Neto. Juliano Neto, ladrão é a puta que o pariu, vagabundo. Na minha frente você não diria isso. Está se escondendo e está com a gorda, obeso e comedor de alfafas. É o jogo da tal tenda da comunicação do Beto Rich. Eles dizem sempre a mesma coisa. É um crapulazinho que entrou aqui sem coragem de dizer isso na minha frente. Prego-lhe a mão no focinho, vagabundo. Deltan, promotor mimado, criado com vó. Sei lá se ele é mimado ou não. Ele foi fundamental nesse processo. Mas, na minha avaliação, se perdeu pela vaidade. E se perdeu por estote, se achar a espada de fogo do senhor. Não existe isso. Mas, sem ele, isso não teria andado como andou. Cristina Malman de Barros, reiquião aqui em Porto Alegre. Nosso querido Olívio vive nos ônibus da cidade. É um exemplo de conduta, Olívio Dutra. Meu amigo Olívio Dutra. Um abraço, Olívio. Se estiver me escutando, vier a ver, saiba que eu, sempre que posso, me refiro a você com o respeito que você merece. Carlos Topol, respeite, senador. Respeita o quê? O cara me chama de ladrão? Vocês acham que eu tenho sangue de barata? Porque eu sou senador e eu não me agrido quando recebo um desaforo desse? Não é bem assim, não. Eu cuido da minha imagem, do meu comportamento e não aceito vagabundo me agredindo. Respondo a altura. Aprendi isso com meu pai. Eu sou curitibano da gema. E na minha cidade de Curitiba e no meu Paraná, vagabundo não manga com homem sério. Tereza Ventura, você me representa, Requião. Antônio Sérgio Garcia Ferreira, muito educada de sua parte, não incitar ao ódio. Não, não incito ao ódio, mas não aceito agressão de imbecil contratado pelo governo do Estado ou pelo pessoal que quer que eu jogue fora o projeto de abuso do poder. Faço pelo Brasil, não é por mim. Por mim, por política, eu teria guardado isso tudo, estava batendo palma para qualquer arbitrariedade que estava dando voto hoje. Mas depois o país é que se arrebenta. E os mais fracos é que serão punidos, abusados, com uma legislação maluca. Não é isso, não. Temos que ter responsabilidade. Agora, responsabilidade não significa que eu tenha que aguentar desaforo de vagabundo. Por aí não, né? Eliana, e eu topo qualquer parada com 75 anos, viu? É o problema da dignidade pessoal, do que eu aprendi com meu pai e meus avós. José Albuquerque Moreira, Requião, você está correto. A verdade deve ser dita, a doa quem doer. Para frente, bravo. Francisco Pinheiro, vale. Ana Margarida Arruda Rosenberg, parabéns pela lucidez, senador Requião. Vinícius Blei Filho, oi Vinícius, esse eu conheço. Perfeito, Requião. Obrigado, Vinícius. Lucas Ferroni Basso, Requião. E quando será a estrada em votação do Projeto? Vamos ter que recomeçar de novo, com toda aquela carnagem. Foi uma aliança dos corruptos e dos fascistas, que não queriam votar. Eles não tinham coragem de rejeitar e não tinham coragem de apoiar. Então quiseram jogar para frente. É o que diz a Bíblia. Não és quente nem frio. És morno e de minha boca te vomitarei. São crápulas os que não têm coragem de sustentar sua opinião diante de uma rede de televisão, de dizer o que penso. É esse o problema. Parabéns, senhor. O senhor está no lado certo da história. Antônio Rocha e outras sententas acabaram de compartilhar. Brasil. Henri Luca, Requião. Mais uma comédia desse país. Você acha isso, né? Você deve ser um comedor de alfafa. Alexandre Pimentel. Parabéns, senador. Aurélio Melo Garmendia. Não seja inocente com o tema. Não sou inocente, não. Ele foi apanhado pela vaidade, que está sendo muito prejudicial ao futuro do Brasil. Pode provocar uma convulsão social, uma verdadeira guerra civil sem objeto de deserdados e desesperados que estão perdendo seus direitos de uma hora para a outra. Muito ruim isso. Regina VK. A Globo manda no Brasil. A Globo não. O dinheiro que manda na Globo. E a Globo é porta-voz das ideias do capital financeiro. Muito bom, senador. Respondo à altura. Esta gente ligada. São os comedores de alfafa. Comedores de alfafa. Eu insisto. Eu tentei comprar um fardo de alfafa para dividir em fardinhos e entregar para a base do Richa na Assembleia Legislativa e não tinha mais. O Palácio Iubassu comprou tudo o que tinha de alfafa para a festa no fim do ano. Vai ser um banquete de alfafa. Aproveite temperada com azeite espanhol, azeite grego, coisas finíssimas. Vamos lá. Luiz Monteiro. Bato palma para você. Valeu. Fascistas merecem. Não, não é paredão. Fascista merece a ironia. Merece o sarcasmo. Merece essa visão crítica que derrete o autoritarismo. Senão o Brasil está perdido. E por algum tempo vamos ter que viver até que uma grande revolução acabe com estudo, com mortes, com sacrifício de pessoas inocentes. Não é por aí. A hora de resistir agora, pacificamente, com força, com inteligência, com argumentação. E por que acabou a mamona? Não sei. Você deve ter comido tudo, Cláudio. Ian Chamberlain. E a questão do ensino médio. Algumas coisas que eles fizeram tinham sido propostas pela Dilma na campanha eleitoral. Mas fizeram sem discutir com ninguém. A ideia é cortar dinheiro e privatizar o ensino. Eles acham que só pode estudar filho de rico. É uma visão canalha da educação. Ana Margarida Arruda, Cléper Tibúrcio, fascistas merecem sarcar uma ironia. É isso. Isso que derrete o autoritarismo. Jackson Santos. Que derreta as glazes, essa vergonha do Paraná. Vamos conversar sobre isso outra hora. Eu tenho uma opinião um pouco diferente de você. Requião. Sempre acreditei em você. Um abraço. Obrigado, Pedro Ferreira. Roberto Luiz Balen. Parabéns sempre, governador Requião. Ou senador, né? Senador duas vezes, governador três, tá? Valeu, você tem razão. César Leal de Aquino. Senador, é necessário juntar os bons, os inteligentes, os intelectuais orgânicos que pensam a sociedade e que reagem ao fascismo e às bobagens. E contra a corrupção. Daí estamos juntos. Deixando de lado essa perversão do direito brasileiro, estamos juntos com os Moros, os Deltans e esse pessoal que com muita garra nos desvendou a corrupção da política brasileira. Mas que está servindo hoje de biombo para que uma visão absolutamente equivocada do intriguismo tome conta do Brasil. Jaura, Hermia Leutério, parabéns, governador. Maicon, Serviato, Medeiros, Volta Dilma. Bob Souza, infelizmente, tem muito paranaense babaca, puxa saco do BSDB. Nelson Tadeu, Daniel. Tadeu é dado a Deus, hein, Nelson? Precisamos de uma boa regulação dos meios de comunicação. Sem dúvida nenhuma. Foi outra falha do Lula. Eles achavam que com o dinheiro distribuído eles continham a televisão, a Rede Globo. Isso é equívoco. Precisava popularizar a televisão, multiplicidade de opinião, misturar a possibilidade das ideias serem debatidas e a decisão ficar com o povo. A imprensa está tentando me der a ideia que os juízes devem ser tirados da lei sobre o abuso de poderes. Isso pode acontecer? Eu espero que não. Eu espero que não. Porque isso seria muito ruim para o Brasil. Juiz sem lei? Imagina que festa. O cara faz um concurso público, vira juiz, não precisa de lei, mas ele faz o que quer. É o seu livre convencimento? Não. Não mesmo. Marangela José Francisco, obrigada por seu tempo dedicado a nós, povo brasileiro. Estão meio desesperados. Não, perplexos nós estamos. Desesperados estão eles para acabar com o Estado Social. Edenilso da Silva, fala aí do Daniele Gentili. É um bobalhão, um animal. Eu me arrependo até hoje de não ter dado umas bolachas dele no Senado, mas a tal história senador não pode fazer. Se eu fizesse isso, era um bandido agressivo, quando ele, recebendo grana de alguém, foi tentar ridicularizar uma atuação decente, correta, de um político que tem, eu tenho certeza disso, uma conduta irrepreensível ao longo dos seus 75 anos de vida. O senhor não vai, não vê a Lava Jato como instrumento de perseguição. Também, ela é partidária, seletiva, mas ela mostrou, se ela não existisse, você não sabia o que tinham feito com o dinheiro do povo. Ela está abrindo uma perspectiva. Uma crise. Em chinês, a palavra crise é gravada com ideograma, que é o mesmo ideograma que grava a oportunidade. Vamos aproveitar essa crise e avançar, não deixar ver o recurso. Senador, mantenha-se firme. William Frazer, Edson Raimundo Santos, você é um dos que estão do lado do povo. Não tem outro lado para mim. Marcos Jorge Jorge, rei que é um presidente do Brasil. Eu não, eu estou numa luta para termos um programa partidário e vencer. Não é uma jogada pessoal a minha, não. Tentei duas vezes ser candidato a presidente pelo PMDB. Fui usado e vendido na convenção. Regina VK, os juízes estão jogando pela mídia. É isso mesmo, cabeça pela mídia. Minha gente, eu acho que vamos ficar por aqui. Usei essa tarde para bater um papo com vocês, era o que eu queria. Agora, não adianta se levantar contra governadores que não têm dinheiro. Mas não têm inteligência, não têm coragem, são frouxos, se subordinam ao que está acontecendo. E outros são pilantras, malandos, ladrões mesmo. São iguais ao copiloto que pegou 97 anos de cadeia, mas estão soltos. E eu pergunto para vocês, por que alguns estão soltos e outros são punidos? Que seletividade do capeta é essa? Minha gente, um abraço. Talvez amanhã a gente conversa de novo. Valeu! Tchau! Tchau!